Se todas as coisas boas que eu sono, enfim, tivessem lugar no mundo Então seria como se elas estivessem sempre ali E esperando para acontecer, da noite para o dia de quando eu ouvir o jaz souber Exatamente o que fazer E se acaso a sorte se apresentar assim Apenas germinaria o grão na medida em que por elas se tivesse persistido Às vezes eu fico pensando Quando é que qualquer um está pronto para qualquer coisa Como um sonho realizar As vezes eu fico pensando Quando é que qualquer um está pronto para qualquer coisa Como um sonho realizar Para chegar à vez É preciso projetar Para se navegar É preciso ter sonhos Apenas germinaria o grão na medida em que por elas se tivesse persistido Apenas germinaria o grão na medida em que por elas se tivesse persistido